Léo! Obrigado por mais um ano, viu Léo? O Mafra vai... É uma honra ter uma coleção de parte dessa que o seu padrinho desde a primeira é a primeira banda, eu ia falar a primeira parada mas é que a festa é a mesma, né? Alegria é a mesma é um prazer enorme ser padrinho porque vocês são a minha família, como eu sempre falo, né? Vocês são o meu povo é com vocês que eu me identifico, então é sempre um prazer poder estar aqui, poder falar com vocês, representar de certa forma vocês sempre, quando é minha oportunidade um beijo no coração de vocês e sempre juntos Obrigado! Vai ficar naquilo, por favor Eu tenho a neném que são as madrinhas, por favor pra saber quem é pepe, quem é neném, joga no bicho Porra, minha vida tá difícil Agora, madrinha... É madrinha, mulher, madrinha, show nome, viu? É um doido Olha o braço, tá maior que o meu, né, senhora menina? Olha o braço, faz o look Obrigada, vai ficando aqui a foto, a foto Não faz confusão, não faz confusão, não faz confusão, não faz confusão, não faz confusão Gente, mas como não tá, tá pronto A rainha... É o rei que tá aqui primeiro Pai Alapim, cadê? Tá aí? Vai ficando aqui do lado, viu essas meninas? Pai Alapim, por favor Aqui o Márcia vai passar O rei do Tuxico Sérgio Ribeiro, por favor, pra passar aqui A faixa Deixa o Sérgio colocar aqui Obrigada, Sérgio A coroa Sérgio tá sendo muito rápido, que o trio precisa sair E eu preciso vender dois Yakulti lá na casa da Dona Teresa em Juquitiba Ai, tô vendendo câimbra Baronesa do Fuxico, enquanto vai clima aqui do rio Baronesa do Fuxico Que a Miss Bia e a Vânia, por favor Vem cá, Bia Gente, Miss Trô, como eu vim depender do metrô A Vânia, por favor, pega lá a faixa A Bia Tá, meu amor Olha Isso é tão uma flor, né O ambiente bonito Todas maravilhosas Pessoas, todas as que estão vendo Isso é muito importante Pra gente O que faz a noite O que faz Procurando de elevar o nome dos bens Assim, pro alto século Apesar de todo aquele conselho que tem visto A gente ainda continua Com muita força Por favor, Bia Aqui a Vânia passando O rei O reino do Fuxico Reinaldo Neves Baronesa do Fuxico Desbiar Minha amiga Aplausos Vai ficando do lado Vai, Bia O metrô Reino do Fuxico Fica ali, Bia Para fazer as fotos Vai ficando ali Reino do Cadê o Reinaldo Ai, ele tá finíssimo Aplausos pro rei do fama Pedeu, por favor, Luiz Então o rei É o reino do Fuxico Por favor, a coroa Aplausos Nunca vai ficar assim Gente, é uma ponte babadeira A saída dá pra dar uma voadora E pegar tudo e vender na vadeira Obrigada, viu, rei Boa noite Fica aqui Ah, não pode ver Não, não pode É horário Fica lá Acho que é uma ponte babadeira Ela é a nossa rainha Três sexos com o Fuxico Natasha Dumont Cadê os aplausos pro Natasha? Gente, vai aplaudindo Pra incentivar o que eu trouxe aí? Ai, isso não vai ficar assim Ai, querida Belíssima Luiz, aqui o Matra vai passar A faixa da nossa rainha Três sexos Caralho, velho Uh Ai, isso não vai ficar assim